Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todos os estilos mostrando diferentes tipos de amor E não é só amor de relacionamento É tipo empatia mesmo É você, sei lá, querer o bem do outro Simplesmente porque você gosta do outro Mesmo não sendo um relacionamento romântico Além de amor e empatia tem também O amor próprio Que é trabalhado Que é um dos mais importantes da vida É muito legal É muito rica, é uma série muito rica com muitos detalhes, com muitos lugares com muitas pessoas, e às vezes não tem ninguém no ambiente, né? É um casal e só, o episódio todo, e você fica, caramba como é que o psicológico humano funciona em determinados tempos, cara é muito incrível, é incrível demais Situando todo mundo no tempo e espaço Modern Love é uma série do Amazon Prime Video, tá disponível no Brasil já tem mais ou menos umas duas semanas Já tá confirmada a segunda temporada confirmou no dia que estreou porque foi um sucesso absoluto na plataforma São apenas oito episódios com histórias independentes e fica a nossa dica aqui de que você pode assistir na ordem que você quiser desde que você deixe o último episódio por último de fato Isso é importante falar Sim, e aí a gente, enfim, passa por vários momentos enquanto assiste a série de choro, porque é muito emocionante, de alegria porque você fica feliz com a história dos personagens de empatia de se ver na posição daquele personagem do que ele tá vivendo e às vezes até refletir sobre a sua própria vida eu acho que muita gente passa por isso também com essa série, né? E o elenco ajuda, né? Porque a cada episódio é um peso de elenco Sim No primeiro episódio tem a mãe de How I Met You Matter Então, o Prime Video geralmente ele não brinca quando escala elenco Tipo, em Electric Dreams que foi uma série que nem bombou tanto fora do nicho da bolha ali de ficção científica Tu tem um elenco pesadíssimo participando também Carnival Row tem Orlando Bloom e Cara Delevingne Eles estão planejando agora a série de Senhor dos Anéis que vai trazer um elenco pesadíssimo também Eles tem Jack Ryan que é com John Krasinski Eles não economizam, entendeu? Na hora de fazer a série eles falam que eram os melhores E o Modern Love, quem tá? Cara, tem a mãe de How I Met You Matter Tem a Anne Hathaway Eu vou esquecer uma galera com certeza mas eu vou falar os que são mais impactantes pra mim Tem o Dave Patel aquele de Quem Quer Ser Eu Milionário Esse menino é maravilhoso Perfeito sem defeitos Nossa, que atorzão, né? Não é? E tem a Tina Fey que eu não sei se você sabe mas ela é do elenco de ouro de Saturday Night Live e ela é uma das melhores roteiristas produtoras, escritoras diretoras, produtoras executivas atrizes, mulheres, pessoas do universo Tina Fey Deusa perfeita sem defeitos Ela não estaria em qualquer história Não E ela pode assim, ela pode ajudar muito ali em cena Sim E é incrível a parte dela Ela é surreal, cara Mas assim tem algumas histórias que a gente se identifica muito em Modern Love e algumas que a gente não se identifica tanto Então já fica aqui o questionamento para a Panda Mendes e depois eu falo o meu de qual foi o episódio que você mais teve empatia e conexão em Modern Love Cara é muito o que eu tive mais empatia e conexão foi o do David Patel Nossa e o dos velhinhos também Oh meu Deus do céu que história linda Então, me pega essa parada da história linda, né Tipo, é uma história sendo criada mas o maneiro é que as histórias não deixam de ser reais Não é porque é uma história legal que vai dar certo É Isso é muito bom O contexto é muito bom só que pode ser uma história sem final feliz Não quer dizer que deu errado e não é um final feliz Tipo, o final feliz existe no contexto de vida de visão de projeção Sim Cara, é tão completo psicologicamente ali a história como está sendo criada é tão adulto Sim Que ela te envolve parece que está te abraçando e tu fica Ah, cara que história legal Sim, é muito, muito, muito boa Então, essas duas histórias me impactaram muito Então, a história que mais me impactou foi a história que tem uma digital influencer e ela questiona a visão de mundo sobre a imagem dela mesma a imagem projetada dela mesma E isso vinculou muito porque foi muito casada agora com um caso recente meu que a gente estava viajando a gente estava em Nova York e lá, por conta do clima ser um clima mais fresco seco não é úmido como aqui no Rio eu estava me maquiando todos os dias usando unhas postiças todos os dias porque eu quis porque eu estava feliz viajando e eu queria fazer isso porque eu estava gravando muitos vídeos não só para a gente mas para uma empresa também então a gente estava trabalhando ali de fato então eu criei a minha própria produção de trabalho para estar bem todos os dias no vídeo e tudo mais quando eu retornei eu voltei a ser a crise todos os dias eu não vou usar unha postiça para ficar em casa eu não vou ficar me maquiando no Rio de Janeiro 40 graus para ficar em casa derretendo e tudo mais até porque isso faz mal para a pele eu voltei com a minha pele muito seca por conta da maquiagem e tive que passar essas últimas duas semanas reidratando a minha pele e aí é muito engraçado que eu recebi muitas mensagens assim ai eu preferia você maquiada eita ai você deveria se maquiar mais como estava em Nova York ou ai você deveria cadê as unhas saudades, cris com unhas grandes e brilhosas então assim eu acho que as pessoas projetam uma imagem sobre as outras e não pensam que existe uma vida real ali que as vezes você quer e as vezes você não quer fazer alguma coisa e não existe uma obrigação de você estar sempre montada isso tem que vir de dentro de você naturalmente você tem que acordar querendo fazer isso né a não ser que você trabalhe com isso efetivamente se maquiando todos os dias e tudo mais então olha a ideia cara é uma série que conta uma história de amor e olha como ela pode ser profunda quando você reflete sua própria vida ainda não discute sendo passada no episódio é isso é rico demais é você se questionar é você se colocar no lugar daqueles personagens e ver se você está vivendo minimamente algo parecido por exemplo no episódio da Tina Fey a solução é tão simples e tão óbvia para os problemas apresentados ali eu não vou te falar nada porque é importante você assistir Modern Love tendo a experiência de consumir mas para quem já viu vai entender o que eu estou falando agora a solução é tão simples e tão óbvia e mesmo sendo óbvia desde o início para você que está julgando aqui do sofá e assistindo aquela história os personagens demoram a entender qual é a solução para o problema deles e quando eles se entendem acabou o problema não é uma coisa reincidente assim que vai acontecendo então esse foi o episódio que eu menos tive sinergia porque eu não gosto de assistir pessoas que se tratam mal independente se elas são boas ou ruins me incomoda dentro de relacionamentos independente se é pessoal ou profissional existe às vezes um um sentimento tóxico ali de de abusivo por exemplo se você tem no mínimo assim uma pessoa que é mais submissa e uma pessoa que é mais dominadora você automaticamente vê isso acontecendo de realmente ter ali uma toxicidade naquela relação é porque a gente é muito com muita opinião forte os dois aqui então não dá um não trata o outro mal porque os dois são muito fortes a personalidade é muito forte não dá entendeu para um dominar o outro ou um abusar do outro psicologicamente não existe isso aqui mas existe isso na vida e eu acho que é um episódio que representa muita gente inclusive mas foi o que menos me representou então o que menos me representou foi o episódio do Daddy Issues lá de você projetar o seu relacionamento paternal num relacionamento amoroso porque eu tive um pai muito presente um pai muito forte que é até hoje um pai muito presente muito forte que me ensinou com todas as letras a ser uma mulher forte a conquistar o meu próprio destino a despeito de qualquer relacionamento então eu acho que ele foi tão perfeito sem defeitos enquanto pai e claro que tem defeitos mas assim no conceito internetês de perfeito sem defeitos ele foi tão ótimo na presença de pai que ele me ensinou muito bem a posição do homem na sociedade ele me ensinou o que é um pai um que é um marido porque eu via ele sendo marido da minha mãe então um profissional porque eu o via sendo um ótimo profissional na sua carreira então ele me ensinou todas as facetas de um homem na sociedade e ele me ensinou também o que era um homem por exemplo do lado de outros homens porque eu via meu pai socialmente com outros homens em festas em encontros sociais e eu via como ele precisava ser diferente na frente desses homens diferente do que ele era em casa porque o homem precisa se provar o tempo todo para outros homens e então ele me mostrou muito tudo isso sabe uma parada que eu acho maneiro que seu pai faz até hoje ele nunca não se colocou como um exemplo para você por ele ser homem e você ser mulher para as filhas para você e para sua irmã isso é muito legal porque normalmente as famílias elas separam esse tipo de exemplo tipo as meninas tem que seguir os passos da mãe e os meninos os passos do pai sim e na sua casa não na sua casa todo mundo era exemplo de todo mundo é não e ele mesmo chegou a falar para você que eu sou muito parecida com ele profissionalmente principalmente eu sou muito parecida com ele a minha postura profissional então nunca existiu essa questão realmente de ter um coraçãozinho vazio ali pelo exemplo masculino e tudo mais e eu entendo o episódio mas foi o episódio que não me representou de forma alguma e outra parada se você acha que a Cris fala muito e é dos textões nossa gente meu pai dá palestra ele não dá textão ele dá palestra é isso eu faço textão veio de algum lugar esses textinhos sim e ele não consegue ele vê alguma coisa acontecendo na rua e textão na hora mas é o dia inteiro de textão é um timing entendeu mas assim é uma série que eu acho que todo mundo deveria assistir como eu falei já tem a segunda temporada mais do que confirmada vai rolar no ano que vem eu acho que o Prime Video está acertando muito no timing das histórias principalmente no timing de elenco eles estão entregando séries muito diversas eles não estão focando num perfil só então você tem série de fantasia série de ação série de ficção científica série de tecnologia série de amor que são crônicas mas mesmo assim crônicas reais e atuais que lidam com assuntos atuais como bipolaridade trabalho na internet você tem ali por exemplo histórias de decepções amorosas que são muito simples que poderia ser um amigo seu então são histórias muito empáticas e que com certeza vai mudar o seu jeito de viver a vida de alguma forma fora que você visita Nova York através dos olhos daquelas pessoas e cara é aquilo ali a vida real é você passando debaixo da obra é você indo comprar alguma coisa num restaurante atravessa a rua pra comprar outra coisa saudades de Nova York nossa eu vou na farmácia entra na farmácia é aquela farmácia cheia de coisa sim sim nossa é muito legal é muito maneiro enfim comenta aí pra gente se você já assistiu Modern Love no Prime Video qual episódio você mais gostou e porquê que eu quero saber aqui sua visão sobre Modern Love que beleza não deixa de avisar a gente de marcar a gente lá no Instagram com a hashtag maratoxinha marca a gente arroba coxinha nerd nos stories que a gente tá repostando todo mundo que tá assistindo Modern Love por nossa indicação beijo e até a próxima tchau 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 tchau